No dia 18 de fevereiro de 1949, em um típico dia de inverno de Salt Lake City, em Utah, nasce um garotinho chamado Gary Leon Ridgway. Apesar de ter nascido em Utah, Gary foi criado em um bairro de Washington com seus dois irmãos, Gregory Leon e Thomas Edward. Sua mãe, Mary Rita, e seu pai, Thomas Newton, tinham uma vida conturbada com discussões calorosas e brigas violentas. Thomas era um motorista de ônibus misógino que diariamente destilava seu desprezo pelas mulheres, sobretudo por aquelas que trabalhavam com prostituição. Já Mary era uma mãe dominadora que abusava fisicamente e psicologicamente de seus filhos. Quando menino, Gary sofria de incontinência urinária e por muitas vezes fazia xixi na cama. Isso durou até os 13 anos de idade, e quando sua mãe via a cama molhada, ela o repreendia e o envergonhava diante de toda a família. Com isso, Gary começou a manifestar sua raiva e frustração nos animais de estimação da família, torturando-os de diversas maneiras. Desde muito novo, ele tinha sentimentos conflitantes pela mãe, que iam da raiva até a atração sexual. Além de ter problemas em casa, Gary não ia bem na escola. Ele era um aluno bem difícil e problemático, tinha notas baixas e que não conseguia se relacionar bem com os colegas de classe. Aos 14 anos, Gary levou um menino de 6 anos para uma floresta. Lá, ele o esfaqueou nas costas, atingindo o fígado do menino. Ele foi perguntado por que ter feito isso. Ao responder, ele sorriu e disse que queria saber como era matar alguém. Com muito custo, Gary conseguiu se formar no ensino médio, e aos 18 anos se alistou na marinha. Depois da formatura, ele se casou com uma jovem que tinha namorado no ensino médio. Ela se chamava Claudia Barrows. Não demorou muito e ele foi enviado ao Vietnã para servir a bordo de um navio e participar de alguns combates. Lá, ele começou a passar muito tempo com prostitutas. Nisso, ele pegou gonorreia. Fato que não o impediu de continuar procurando por outras mulheres. Enquanto isso, sua esposa Claudia ficava sozinha. Ela tinha apenas 19 anos. Passado algum tempo, o casamento não durou e cada um seguiu a sua vida. Gary era tido por amigos e familiares como um cara amigável, porém muito estranho. Sua segunda esposa, Marcia Wilson, afirmou que uma vez ele tentou estrangular. Em 1975, ela deu à luz ao seu único filho, Matthew Hedeway. Nessa mesma época, ele havia se tornado um fanático religioso e estava obcecado pela Bíblia. Muitas vezes, Gary lia a Bíblia em voz alta durante o trabalho, batendo de porta em porta para pregar a palavra. E repreendia a esposa para que ela seguisse os ensinamentos do pastor da igreja que frequentavam. Ironicamente, isso não impedia Gary de continuar procurando prostitutas para satisfazer seus desejos sexuais. Gary Hedeway tinha um apetite sexual insaciável e queria sexo várias e várias vezes ao dia. Ele gostava, sobretudo, de praticar sexo em áreas públicas ou em florestas. Chegou uma vez a admitir ter uma fixação por garotas de programa. Segundo ele, era uma relação de amor e ódio. Ele, como o próprio pai, reclamava da presença de prostitutas em seu bairro, mas sempre que podia, se aproveitava delas. É possível que estivesse dividido entre seus desejos e suas convicções religiosas, ou que usasse a moral religiosa como um escudo para viver suas aventuras sem a sombra de qualquer suspeita. Em todo caso, ambas as alternativas são plausíveis, mas existe algo muito pior por trás de tudo isso. No dia 15 de julho de 1982, o corpo de Windley Culfield foi encontrado em Green River, que fica em uma área rural da cidade de Kent, em Washington. Um mês depois, outro corpo foi encontrado e chamaram o detetive Dave Richter para investigar. Não demorou muito e eles encontraram mais três corpos nas margens do mesmo rio. Após perícia, eles constataram que os corpos eram de Deborah Lynn, Marcia Fail, Opa Sharkmind e Cynthia Jeans. A partir disso, ficou claro para os investigadores que eles não estavam lidando com um crime isolado. Nisso, uma força-tarefa especial foi montada para investigar os assassinatos de Green River. E, de acordo com os jornais da época, essa foi a maior força-tarefa policial já reunida desde os assassinatos de Ted Bundy, que aconteceram quase uma década antes. Inclusive, o vídeo do Ted Bundy tem aqui no canal e você pode assisti-lo. Os investigadores começaram a busca pelo assassino na área onde a maioria das vítimas desaparecidas foram vistas pela última vez. Entrevistaram várias e várias mulheres que viviam e trabalhavam nas proximidades. A maioria delas já se conheciam de vista e tinham ciência dos desaparecimentos. Porém, muitas relutavam em falar por desconfiar da polícia, afinal, trabalhavam com sexo e tinham medo dos policiais. Com as investigações, foi-se desvendando um certo padrão e o modo desoperante do assassino. Era um homem branco, de meia-idade, que abordava mulheres jovens na rua. O homem, a princípio, mostrava uma foto de seu filho para a vítima. A ideia era que ela confiasse nele e entrasse em seu caminhão. Depois, ele a levava para um lugar deserto, a violava sexualmente e a estrangulava até a morte. Depois de matá-la, ele buscava uma área florestal para jogar o seu corpo. A ideia é que o corpo chegasse até Green River, o famoso rio verde. Os corpos eram deixados juntos e empilhados, geralmente sem roupa. Muitas vezes, ele voltava para os corpos das vítimas e praticava necrofilia. As vítimas, em sua grande maioria, eram jovens, com idade entre 15 e 35 anos, que estavam à margem da sociedade, e muitas delas, de fato, trabalhavam com a prostituição. A maioria vivia em circunstância vulnerável, financeira e emocionalmente, e algumas eram adolescentes que tinham fugido de casa. Em 1982, Gary Headeway foi detido por uma briga relacionada à prostituição. Um ano depois, enquanto ele estava preso, as mortes naquela região pararam, e os investigadores desconfiaram que ele poderia ser o assassino. Nisso, fizeram o teste do polígrafo, porém, ele passou. Como não conseguiram nenhuma prova ou evidência para acusá-lo naquele momento, ele foi descartado. Mas, no dia 7 de abril de 1987, enquanto ele ainda estava preso, a polícia coletou amostras de cabelo e saliva de Gary Headeway, apenas para o registro de presos. Foi aí que, em 2001, o detetive encarregado do caso, desde 1982, decidiu usar uma nova tecnologia não muito conhecida na época, o famoso teste de DNA. Ele estava convencido de que, se ele examinasse novamente as evidências coletadas anos atrás, eles encontrariam o serial killer de Green River. E bingo! Ao fazer as análises, as evidências de DNA ligavam a saliva de Gary Headeway ao sêmen deixado nas vítimas. No dia 30 de novembro daquele mesmo ano, Gary estava na fábrica onde trabalhava como pintor, quando a polícia chegou para prendê-lo. Quem diria que, duas décadas depois do primeiro assassinato, uma amostra de DNA seria decisiva para provar que Gary Headeway, um homem de aparência calma e pacífica, era o serial killer que atuava tranquilamente na Rota 99 em Seattle, hein? O mais impressionante é que Gary esteve nas mãos da polícia como suspeito em 1987, e mesmo assim conseguiu escapar. Em seu interrogatório, Gary surpreendeu os investigadores, quando confessou que não conseguia se lembrar do número exato de mulheres que matou. Sendo que apenas entre 1980 e 1990, ele assassinou pelo menos 71 mulheres. Dessas, 48 foram confirmadas pela polícia. As declarações de Gary no tribunal mostrariam depois que ele havia matado tantas mulheres que ele até perdeu a conta. Ele escolhia como suas vítimas prostitutas e mulheres que tinham problemas com a polícia, porque assim poderiam ser facilmente desacreditadas. Segundo ele, seu plano era matar o máximo possível de mulheres, sobretudo aquelas que ele achava que eram garotas de programa. E também aquelas que ele escolheu como vítima, porque segundo ele, eram fáceis de pegar sem serem notadas. Na cabeça dele, ele tinha certeza que poderia matar quantas pessoas quisesse sem ser pego. E ele ainda disse que sabia que as vítimas não seriam dadas como desaparecidas imediatamente, ou talvez nunca seriam procuradas. No dia 5 de novembro de 2003, Gary se declarou culpado, e em 18 de dezembro do mesmo ano, ele foi condenado a 48 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele também foi condenado a 10 anos adicionais por adulteração de provas para cada uma das 48 vítimas. Um acordo foi feito entre a defesa e a acusação, em troca de cooperação na localização dos corpos de mulheres ainda desaparecidas. Assim, ele se livrou da pena de morte. Gary Headeway foi o serial killer americano que mais teve assassinatos confirmados pela polícia. Uma das mortes que Gary confessou foi a de Rebeca Madeiro. Em dezembro de 1982, a moça de 20 anos desapareceu deixando para trás sua filha de apenas 3 anos. Rebeca tinha sido vista pela última vez saindo de um quarto de motel em Washington. Ela era uma mãe de 20 anos que havia deixado sua filha com a avó para um breve passeio, mas nunca mais foi vista com vida. A mãe de Rebeca relatou seu desaparecimento à polícia só dois anos depois, em julho de 1984. Isso porque acontecia uma força-tarefa para pegar o assassino de Greenhaver. Após a denúncia, eles acreditavam que ela poderia ser mais uma vítima dele. E de fato era. No dia 23 de dezembro de 2010, um crânio e esqueletos foram encontrados no fundo de um leito de rio. Era o corpo de Rebeca Madeiro. Em 18 de fevereiro de 2011, Gary se declarou culpado pelo assassinato de Rebeca e recebeu uma sentença de prisão perpétua adicional. Ele foi mantido preso na penitenciária Walla Walla, em Washington, até 14 de maio de 2015, quando foi transferido para a USP Florence High, um presídio de segurança máxima de Fairmont, no Colorado. Lá, ele ficou até o dia 24 de outubro de 2015. E aí voltou a cumprir pena em Walla Walla para continuar colaborando na busca pelos corpos de outras vítimas desaparecidas. O caso foi um dos mais assombrosos dos Estados Unidos, tanto que ficou marcado na cultura estadunidense, gerando diversos filmes, séries, livros e documentários baseados no assassino de Green River. Outro detalhe sobre o caso é que, quando a força-tarefa foi formada, os policiais também contaram com a ajuda do detetive Robert Cappell. O investigador começou a receber cartas de Ted Bundy que queria contribuir com a investigação. Isso fez com que Robert Cappell também o encontrasse para entrevistas presenciais. Ted Bundy ofereceu sua opinião sobre a psicologia, as motivações e o comportamento de Gary e sugeriu que o serial killer estava revisitando os locais onde deixava os corpos para violar as vítimas, o que mais tarde foi confirmado. Apesar de Ted Bundy ter acertado em vários aspectos, demorou mais de 17 anos até que Gary Hedwig fosse pego e condenado pelos crimes do assassino de Green River. Ted Bundy ajudou a definir diversos perfis psicológicos de criminosos, o que agregou muito nas investigações do FBI, que hoje entende que há muitas semelhanças na forma como os serial killers no geral pensam e agem. Agora, como foi possível um serial killer passar por tantos anos desapercebido, ainda que suas vítimas estivessem à margem da sociedade? Bom, Gary Hedwig era visto como um cidadão acima de qualquer suspeita, com um emprego estável, mais de 30 anos de carreira, casado e pai de um filho. Sua terceira esposa, Judith Melson, não sabia sobre seus crimes até ele ser preso, e ficou absolutamente chocada quando ouviu sobre sua longa história de violações, assassinatos e necrofilia. Segundo ela, ele era um marido perfeito, que sempre a tratou com um clima de lua de mel, mesmo depois de estarem juntos por mais de 17 anos. Ela pediu o divórcio depois que ele confessou todas as atrocidades, mas quando ficou sabendo pelos investigadores que as mortes diminuíram no período em que eles estiveram juntos, ela respirou mais aliviada porque, de alguma forma, segundo ela, ela era uma esposa que o fazia feliz. No tribunal, Gary Hedwig ouviu os familiares das vítimas sem mudar o semblante ou esboçar alguma emoção, enquanto as mesmas o xingavam e choravam pelas perdas precoces. Atualmente, Gary tem 72 anos e cumpre pena na penitenciária Walla Walla, onde ficará pelo resto de sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe este conteúdo. E lembre-se, inscreva-se no canal. E lembre-se, inscreva-se no canal.